Música Então essa árvore aqui Eu vou colocar uma isca aqui Tem galha seca aqui Aqui eu vou colocar uma isca aqui Então aqui eu bato um preguinho Bato um preguinho aqui Bato um outro preguinho lá de cá Vendo aí E eu costumo bater um preguinho embaixo Aí eu vou mostrar para vocês Por que eu bato esse preguinho aqui Presta atenção Vou pegar ele aqui Beleza Aqui é uma isca pet 3 litros Vou pegar um arame aqui E amarra aqui Para a isca não descer Dessa forma está pronta Agora eu vou pegar Eu fiz uma loção atrativa Eu tenho essa loção atrativa aqui Ela está Bem diluída no álcool Ela é só para dar A finalização para deixar o cheirinho Porque o bocalá já tem cera Aqui ó Coloco no modo spray Tem aqui ó Só para ficar bem mais atrativa para as abelhas Dessa forma Agora é só aguardar Para pegar Uma abelha nativa Vale ressaltar que eu estou com 50 iscas Essa aqui é a minha Sexta isca Não é a sexta isca? Sexta isca É Estou colocando uma distância assim De uns Uns 400 metros Cada uma Estou julgando Uma parte para um lado Uma outra parte para o outro Isso aqui é uma região que eu já capturei Mandaçaia É uma região que pega muita Já está aí E nós vamos seguindo aí para frente Vamos para frente Nas próximas iscas que eu te mostro Valeu